O que é nóis, eu vim de louco, parece que tem uma serraçãozinha aqui, cara. Ó, fogulho, parece inverno. Não, eu ia ter quatro que se unir, rapaz. Ah, mas não dá pra ficar aqui atrás, rapaz. Chegará um redemoinho nos ouvidos, claro, o ronco. Minha nossa! Olha! Parece inverno aqui, sol, calor, vento lá embaixo. Minha aqui, na acerração, frio! Tu é doido? Já tá gailando as mãos com o cubão, caramba! Vamos mais embora, oxe! Vamos ficar por aqui! O celadinho! Uá! Se preocupa que não é chuva com isso, sabe? Até parece, mas não é. O vento de... Tu é invisível, tu é invisível, tu é invisível! Tu é invisível, tu é invisível, tu é invisível! Tomei resolver dormir até mais tarde hoje com esse friozinho que tá aqui! Você tá doido, rapaz! É, pode até vir um solzinho, né, caramba? Tá gelado o bagulho! Já tá gelando o peito aqui! Se o cara aqui quer ficar de hoje tem que ficar esperto e nunca se sabe, né, caramba! Não pode estar na banda! Estão lá na casinha deles, né, caramba! Vai saber, né, caramba! Vai saber, caramba! Vai saber, caramba! Vendo surdez do capirote! Vendo surdez do capirote! Vendo... Tô no inverno, tô no inverno, tô no inverno Tô no inverno, tô no inverno Tô no inverno Tô no inverno, tô no inverno